Fala meus queridos! Olá! Olá pra vocês! Hoje eu vim pagar uma promessa que eu fiz há muito tempo atrás, que eu nem lembro quando que eu vim gravar a resenha do perfume Le Mal de Jean Paul Gaultier, esse clássico Quem já gosta de vídeos de perfumes, desde já deixa um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscrevam-se e já clique no sininho pra receber as notificações Quem me segue no Instagram, que é arrobajohnitogneri fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal e ainda pode concorrer a perfumes Então, vira e mexe, tô fazendo sorteios lá Galera, vou falar pra vocês esse perfume aqui, Le Mal que é classificado como um perfume oriental fougé lançado em 1995 pela casa, pela Maison Jean Paul Gaultier e foi criado pelo perfumista Francis Corkjan Nossa, que difícil falar esse nome Esse perfumista era novinho na época e esse perfume aqui foi o perfume que deu a projeção pra ele se transformar nesse grande perfumista que é hoje Galera, quando esse perfume foi lançado ele foi lançado com o intuito de trazer um novo cheiro pra um homem moderno um cheiro ultra mega sensual e devo dizer, né, que a Jean Paul Gaultier acertou em cheio porque esse perfume é um clássico tá aí desde 1995 é claro que mais ou menos em 2011 ele foi reformulado ele perdeu a potência antigamente ele fixava, tipo, coisa de 12 horas projetava muito, era bem forte era um perfume bem estilo baladeiro, festeiro mesmo sensual, né, como eu já disse no começo do vídeo e depois, mais ou menos em 2011 até por volta de 2015 pra quase 2016 o povo estava reclamando da reformulação dele falando que ele estava uma água de chuchu que não fixava, não projetava nada daí, depois de 2016 o Jean Paul Gaultier resolveu reformular o perfume pra trazer um pouco mais de força a ele então assim, as versões que foram fabricadas de 2016, 2017 pra frente já sofreu uma nova reformulação que está um pouco mais especiada tá com um pouco mais de canela e de cardamomo pra dar um pouco mais de gás é claro que a versão atual apesar dela ser mais forte do que a anterior que o povo chamava de água de chuchu ela não é tão forte quanto a primeira versão mas eu devo dizer que eu estou super contente com ela porque ela fixa em mim em torno de umas 7 pra 8 horas projeta legal em torno de 2 horas pra 2 horas e meia não é um perfume mais festeiro, baladeiro mas é um ótimo perfume de encontro como eu disse, ele é bem sensual bem bacana mesmo o DNA desse perfume consiste em baunilha muita baunilha você sente baunilha do começo ao final e vem aí pra completar o trio a lavanda, uma lavanda mais aromática provençal com um toque masculino vou dizer assim e também o hortelã, a menta trazendo esse ar mentolado então é bem engraçado baunilha, lavanda e hortelã então fica aquele perfume quente da baunilha fica aquela coisa obscura aromática da lavanda e é claro, completando com um toque gelado do hortelã então ele tem quente, frio aqui dentro então ele causa essa sensação bem gostosa o que eu acho engraçado é que no começo dos anos 2000 todas essas empresas que criam aí cuidados pessoais produtos de cuidados pessoais pra homens da linha homem vou dizer assim começaram a copiar a fragrância desse perfume e colocar em desodorante em sabonete em pós-barba shampoo então assim, cara é bem engraçado você sente o cheiro desse perfume traz ao ar mesmo de coisa masculina apesar dele ser um perfume adocicado por causa dessa baunilha ok? uma coisa que eu gosto bastante desse perfume é o ar especiado que ele tem ele tem essa coisa de canela e também do cardamomo o cardamomo é uma especiaria fria traz aí algo mais obscuro misterioso um brático que faz essa coisa sensual subir mais ele também tem uma doçura da fava tonka que é a nossa baunilha brasileira que tem umas nuances abaunilhadas amendoadas e um leve toque especiado tipo estilo canela também você sente e é claro que outras notas a mais como sandalo amba pra completar esse perfume mas basicamente o aroma desse perfume se resume a baunilha lavanda e hortelã galera esse perfume é praticamente quase que o mesmo do começo ao final a diferença é que no começo você sente mais a coisa da lavanda e do hortelã tá bom gente então basicamente assim e conforme vai passando o tempo ele fica mais oriental a baunilha do começo ao final como eu disse no começo desse vídeo é um perfume que ganhou uma certa versatilidade com as reformulações então dá pra usar esse perfume de boa em outono primavera e também no inverno eu só não recomendo muito esse perfume pro calor mas tem pessoas que tem ele e usa então assim eu acho que se você tem um frasco de um perfume você pode usar quando você quiser mas eu não uso esse perfume no calor e geralmente eu uso ele a noite como eu disse é um ótimo perfume mesmo pra encontro mas se você quiser usar em outros lugares também tá de boa ok sobre idade esse perfume agrada muito o público adulto caras aí de 25 anos pra cima mas também não impede de uma pessoa que tenha menos de 25 anos gostar e usar porque pra mim perfume é mais personalidade e gosto do que a idade galera apesar desse perfume ser de 95 eu não acho que ele tem um cheiro vintage retrô eu não acho que ele é um perfume datado mas também não acho que ele é um perfume muito moderno ele é meio que atemporal ele não segue muito uma data não tá gente vou mostrar pra vocês a apresentação dele que é assim esse corpinho com essa camisa aqui listrada né do marinheiro que é do estilo do Jean-Paul Gaultier tá bom é assim então é aqui ó desse jeito aqui é a busanfa né as costas vem com o nome Gaultier aqui atrás aqui embaixo vem especificações ele é um de toalete tem 125ml tem um lote tudo aqui ó como vocês podem ver dependendo da fabricação dele pode ser que fique um pouco mais difícil de vocês verem ele só fica mais fácil de se ver contra a luz tá vendo ó tem que colocar ele contra a luz porque se ele não ficar contra a luz fica meio difícil de se ver tá bom então é assim ele tem essa trava aqui que você puxa assim ele borrifa legal ó ó como que dá pra ver ó ele molha bastante o braço nossa sensualidade pura devo dizer assim então tá aqui o frasco vou mostrar pra vocês a lata que ele vem a minha lata tá um pouco surrada que conforme vai passando o tempo é claro que a maresia vai corroendo e ele vai ficando ó enferrujado é assim vem com o nome Jean Paul Gaultier Le Mal desse jeito aqui ó aqui dentro é assim aqui embaixo é assim lembrando pra vocês galera que as vezes ó aqui tá o lote às vezes o lote não vem no frasco ele vem num plástico que vem lacrando esse perfume então antes de vocês abrirem vocês conferem que as vezes o lote vem no plástico então as pessoas pegam logo o perfume arranca esse plásticozinho né que trava o perfume joga fora e depois fica tentando encontrar o lote e não encontra porque tava no plástico por exemplo nessa lata que é uma edição comemorativa ó é o mesmo perfume ó mas numa edição comemorativa se vocês olharem aqui embaixo não vai ter aqui o lote porque o lote estava impresso nesse plástico que estava aqui tá gente é a mesma coisa ó tá vendo só muda mesmo o design fora aqui da lata ok galera antes que vocês me perguntem vocês podem adquirir esse perfume original com o vendedor Maicon Vigarani que envia pra todo o Brasil por um preço mais em conta se eu não me engano esse perfume está sendo vendido agora por volta de uns 310 reais com frete grátis aí pra região sul, sudeste, centro-oeste tá bom mais ou menos assim então vou deixar na descrição do vídeo o contato do vendedor Maicon Vigarani quem quiser comprar esse perfume a granel ou seja uma amostra que pode ser de 1, 5 quantos ml vocês quiserem tipo assim ó vocês podem adquirir um decão ou seja um perfume original que é um perfume fracionado eles pegam o perfume do frasco original e coloca aqui dentro galera não perde as propriedades do perfume então vocês podem testar geralmente os decants ficam em torno de uns 15 a uns 80 reais depende do tanto de ml que você vai pedir e vocês podem adquirir esses decants com a perfume shopping na descrição do vídeo eu vou colocar o link do perfume shopping podem confiar porque a seriedade total são originais com o cupom que está aqui na tela desconto vocês ganham 5% de desconto na compra desses decants e no mês que você fizer essa compra ao finalzinho do mês vocês concorrem que eles sorteiam um cupom de vale compras de 100 reais vale muito a pena então está tudo na descrição do vídeo ok galera então meus amigos sem mais delongas está aqui o Lemala da Jean Pogotie é um perfume que eu amo pra caramba que eu gosto que eu recomendo que vocês conheçam porque vale muito a pena quem gostou do vídeo clique em gostei quem quiser compartilhar compartilhe vejo vocês no próximo vídeo um forte abraço a todos valeu galera